Meus amores, no programa passado vocês viram as duas figuras icônicas nas nossas Olimpíadas Glamourosas. Terminamos com eles na mordida da maçã. Como será e quem vai ganhar o prêmio lacrador? Vem comigo! No ar. Na terra. Na tela da sua televisão. Lacrando com Glamour. Vem comigo! Vamos mordendo a maçã. 30 segundos! Gente do céu! Gente, ela nunca comeu tanta maçã assim na vida dela. 30 segundos lembrando quem comer. 30 segundos mais rápido. Cadê ela? Gente, cadê? Coitado dele. 30 segundos. Dá mordidinha pra ele, querida. Dá mordidinha. Temos outra prova. Temos outra prova. Temos outra prova. Gente do céu! 30 segundos é muito amor. É muito amor. 3, 2, 1. Foi! Tivemos um truque. Agarrou no rote, querida. Vamos para a terceira prova. E agora não pode ter truque. Tá, meu amor? Todo mundo sabe que é alterosa. Nós temos as estrelas como a Hebe, como sempre está maravilhosa. E outra. A gente chega depois do Chaves, né? E qual que é o ícone do Chaves? Quem é que não lembra daqueles pirulitos maravilhosos? Meninos, por favor, venham aqui pra mim aqui na frente. A próxima prova mostra o pirulito do Chaves. A próxima prova é 30 segundos. Quem der mais mordidas em cada pirulito, tá? Você vai morder o seu. E você vai morder o seu. Não pode se morder do coleguinha perto da prova, tá, querida? Então, em 3, 2, 1. Meu assistente que está lá atrás, que eu não posso mostrar, vai contar 30 segundos. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Foi! Morde, gente. Morde, por favor. Vamos morder. Quem comer mais, quem comer mais, vai ganhar, vai ganhar. Eu estou cego, querida, eu não enxergo. Pelo amor de Deus, socorro, socorro, socorro. É pra comer, né? Vamos morder. Gente do céu. Você tem... Gente, quantos segundos? Quantos segundos? Falta 4, 3, 2, 1. Foi! Foi! Olha, querida, você... Gente... Meu juiz... Meu juiz... Meu juiz... Meu juiz... Querida, eu vou ter que mostrar meu juiz. Aqui, aqui... Gente, eu acho que a gente... Eu acho que a gente pode chamar o juiz e dar já, já o nosso brinde maravilhoso. Eu acho que eu vou dividir, né? O que vocês acham? Pera aí que eu estou voltando. Jornalismo de confiança é aquele que se compromete em buscar a notícia diariamente. E aqui no Alterosa Alerta, primeira edição, o seu jornal na hora do almoço, eu vou te fazer companhia de segunda a sexta-feira com as principais notícias da nossa região. Porque aqui, a informação, ela é levada a sério. Eu sou Júlio Salles e vou levar pra você o que é notícia na nossa região. De segunda a sexta, pra ficar bem informado, termine seu dia com a gente aqui, no Alterosa Alerta, segunda edição. Jornalismo de verdade. Aqui vai ser do jeito que o povo entende. Você encontra de segunda a sexta, às onze e meia da manhã. E a partir das sete e quinze da noite. E aí, gente, a Prefeitura de Governador Valadares vem mudando a iluminação da cidade pra melhor segurança de todos. A Prefeitura de Valadares está cuidando da cidade para que possamos cuidar uns dos outros. E esse cuidado está também na segurança. Só este ano já foram quase trezentos pontos novos ou substituídos por lâmpadas de LED, levando luz de maior qualidade, economia e responsabilidade ambiental para as regiões que mais precisam. Lave as mãos, use máscara e, se puder, fique em casa. Para combater o coronavírus, a gente se cuida. As lâmpadas de LED, gente, são mais econômicas e melhor para o meio ambiente. A Prefeitura de Governador Valadares segue trocando toda a iluminação da cidade, aumentando e melhorando a segurança de todos, tá? Se puder, fique em casa, lave as mãos, use máscara, tá? Prefeitura de Governador Valadares, a gente se cuida. Os casos de doenças provocadas pelo Aedes aegypti aumentaram. Se não enfrentarmos um mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunha, ele vai se reproduzir. Monitore sua casa semanalmente. O perigo é real. A prevenção é a melhor forma de acabar com o mosquito. Não deixe água parada. Apoio TV Alterosa. Pois é, meus amores. Agora venha ver qual que foi o prêmio maravilhoso. Vem comigo, vem comigo, por favor. Olha, quem ganhou foi essa maravilhosa aqui, que vai me dar esse look. Em troca, eu vou dar ela também. Olha, abra. Coxinha! Quem aqui não gosta de coxinha? Quem aqui não gosta? Ah, mas o Haroá ganhou também. Ele ganhou também o prêmio de consolação, mas como ele perdeu... É... Como ele... Um coxinha apenas, amigo. Mas você... É, come aí. Aqui, aqui. Não brigue, hein? Não brigue, que você ainda vai fazer outra coisinha. Por favor, a gente vai finalizar com ele. Como é que é o boxe de crossfit? Ele vai subir na corda primeiro. Com aquela finalização maravilhosa. Por favor, querida. Aquilo que você fez aqui agora. Vai lá. Vai lá. Gente, não. Vai você. Vai você. Mas não. Olha lá. E assim, meus amores, a gente termina mais um Lacrando com Glamour, meu amor. Até o próximo programa. Foi! Adoro! Amor! Desce devagar. Desce devagar. Gente, meu óculos, por favor. A verdadeira campeã desse jogo? Oi, hein? Até o final do semana que vem. No ar. Na terra. Na tela da sua televisão. Lacrando com Glamour. Lacrando com Glamour.